Em cima da casinha A gente pode ficar na portinha ali que eles spawnam depois, tá bom O cara sumiu E aí Não E aí Boa Fala Como é que acontece? Caraca O que é isso? Você se machuca O que é isso? O que é isso? Os arrombados Tá abrigado Tá abrigado Tá falando alguma coisa? Eu não to escutando não Ele pareceu O bagulho no chadinho Alô Ó Eu escutei OU 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 FUSD COUNTERTERRORISTS WIN FUSD 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 Tá bom HAHA É hora agora meus irmãos Mal agradecido Ah Comprar a arma que você quer então ao invés de ficar pedindo drop Nunca vi mendigo escolhendo quanto que é desmola Tô bom Luiz 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 OU Azul qual é a tua cor preferida? Prita Drop Ah E a camada do meio é preta O cara apertou O O O O Meu Deus Por favor Por favor Nossa Tem que descobrir como dá downgrade as musica cara O É isso que você esquece do nome da sua filha É isso que você esquece de respirar E a A A A A A A A Acha a chuva de novo Pode ter certeza que você vai perder esse jogo, tá mano? Acabou já Eu não escutei o que você falou, eu tava ocupado Eu não escutei o que você falou, eu não escutei o que você falou 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 Vai 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 Eu tenho que analisar com um carinho aqui porque vai que o Jack tá querendo me escamar né Caraca, de graça o bagulho, o cara não quer Vai que tem um monte de carro Marco? Oi Travou Vai que tem um monte de carro